Ô, a Maria fura a língua, vocês vêm me contar? Que é? Como que fura a língua? Ah, não, vocês tão chapando, mano. Ô, olha a boca dela toda inflamada, mano. Eu te levei pra... Ela chegou do nada, acabou com tudo inflamado. Tá doido. O Fê me levou pra furar a língua. Tá doido, tá louco, a Maria. Não, a incriminou, gente. Elevou sim, velho. Eu achei que tinha sido desvinido. Deixa eu ver isso. João, me dá isso agora. Stifter, para! Isso aqui não é uma bolinha, Stifter! Para o meu cachorro, ele quer pegar isso aqui, achando que é uma bolinha, mas é uma bichinha de água. Stifter. Eu quero logo. Não, é bolinha. Vai logo. Tá me tirando. Vai explodir. Não, dentro de... Eu falei que explodiste. Ai, ai. Agora eu falei pra você que explodir. Agora você fica aí, todo molhado. É, agora ele tá bravo. Hey, bro! A Maria nunca fala. É porque ela acha que eu vou trollar ela, e ela quer me trollar. Então a gente tá nessa aqui. Todo vídeo. Eu pulo, ela não pula. Aí quando ela pula, eu tento trollar ela também. Tá traindo aí? Do nada, meu pai aparece. Tá soltando de casa. Bom, gente. Hoje não é dia de gravação na Débia. As gravações ocorreram ontem. Até porque tá todos os meninos dormindo. Tá todo mundo na maior preguiça. E a gente resolveu trollar eles. Mano, é o seguinte. Quando não é dia de gravação, é o melhor dia pra você planejar uma trollagem. Porque ninguém tá esperando nada. O Henrique e o Turi, eles tão no quarto dormindo. Daqui a pouco a gente vai lá tentar pegar um take deles. Pra ver se eles tão dormindo mesmo. Só tão mofando na cama. Quando eu saí de lá, eles estavam dormindo. Dormindaço mesmo? É. Caraca, gente. Que horas são já? Mano, é uma hora da tarde e eles tão dormindo ainda. Pra você ver como é o dia de folga aqui na Débia. Gente, teve uma vez que eu trolei o João com a Carol e a Camila. Que eu coloquei um purse no septo. E é assim. Foi muito da hora, hein? Tadinha. Fiquei com dó. Ela chorou pra caramba. Tipo, lacrimejou pra caramba, sabe? Por isso que eu levei. E eu até autorizei, vida. Então a gente vai fazer hoje um vídeo e eu colocando o purse na língua. Só que a gente não vai me trollar hoje porque eu sei. É. A gente vai trollar os meninos, mano. Tipo assim, a gente vai falar que saiu. Porque eles não sabem a hora que a gente acordou. A gente fala que acordou cedo, saiu. E a Maria apareceu com o purse na língua. Eu só não sei como é que a gente vai botar esse purse. Mano, a gente vai inventar. A gente pega só um pontinho de luz. Coloca. E aí eles vão pedir pra você mostrar a língua. Você não mostra tanto. Fala que tá doendo. E eu vou ficar bravo com você, tá bom? Tá bom. Pra eles acreditarem mais ainda. Já sei. Você foi colocar o purse com o Fê. Chegou. Eu tô bravo com você. A gente meio que começa a brigar alto. Eles vão ver a briga. E a gente fala que é o purse. Beleza. E aí eles vão ficar tipo sem entender nada, mano. Tipo, Maria, como assim você colocou o purse na língua? Eu nunca colocaria o purse na língua. Então eles vão ficar tipo, meu Deus. Mano, vai ser tipo um bug mental. Ou eu acho que colocar a purse na língua deve doer, hein? Nossa, sim. Dói pra você se aperte... Morder a língua sem querer. Dói. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá procurar o que a gente vai colocar na língua da Maria que eu ainda não sei. Então... Só não vamos falar alto porque senão eles acordam. Vai. Galera, eu vou entrar aqui no quarto só pra ver se eles estão dormindo mesmo. Gente, o Turing já tá acordado indo pro banheiro. E o Henrique também. Ele tá mexendo no celular. Mano, eu vi que o Henrique tá deitado mexendo no celular, mas tá acordado. O Turing tá no banheiro? Tá vendo? Então vamos falar um pouco mais baixo que a gente achou que eles estavam dormindo. Você lembra quando você colocou esse purse? Que tinha vários purseinhozinhos falsos. Não tinha? Só que aqueles lá não ia dar certo, né? Tipo, porque era de... Mano, eu tenho uma corrente aqui que tá quebrada. Posso assim que essa corrente dê pra gente fazer alguma coisa. Que que você acha que dá pra gente quebrar? Será que a Carol deixou a cola dela de cílios aqui? O que que é cola de cílios? Eu nem sei que isso. Pra rolar a mão de cílios, deve colocar um pouquinho. Mano, pior que eu acho que não. Que ela deve usar, entendeu? Essa cola. É. Mano, a gente tá aqui com a corrente. A gente tá vendo o que que a gente faz pra colocar... Ó, aqui tem uma pedrinha. A pedrinha caiu sem querer por acaso. É um diamante. Deixa eu ver. Só que se você colocar isso na boca e engolir isso aqui, não vai dar certo. Vou ficar burguesa pra mim. Não, não vai dar. Tenta, coloca assim, na ponta da língua e vê. Tipo, se dá pelo menos pra almoçar. Mas furar de verdade. Que furar de verdade? Tá doida? Mano, furar a língua de verdade em casa, gente, vai inflamar. Vai dar um B.O. muito grande. Mas só tem uma dessas. Essa aqui vai doer. Tá sem ponta. Mas só coloca pra ver se fica assim. Tipo, deixa eu ver. Nossa. Não, mas não tá tão real. Porque tem duas. Talvez se tivesse uma só, vai ficar legal. Vou tentar com o diamantezinho. Isso, vem com o diamante. Mas o diamante vai escorregar. Deixa eu ver. Ah, não sei. Tipo, Maria do céu, pelo amor de Deus, hein. Vamos procurar uma coisa perfeita pra não dar erro no meio dessa trollagem, bro. Olha aqui, sabe o que seria perfeito? Essa bolinha. Não, é muito grande. Não, ia ficar muito bom. Deixa eu ver. Mas você não ia... Não vai quebrar o colar, né? Mas não vai quebrar o colar. E esse colar nem é meu. Eu roubei. Roubei da Maria. Mas acho que esse tá de boa. Deixa eu ver. Tá. No meio da trollagem. Maria, mostra o piercing. Olha lá. E cai. Não vai dar certo, Maria. E esse aqui tá muito difícil, mano, de abrir. Meu Deus do céu. Tô machucando muito a mão. Eu consegui quebrar uma pedrinha só. E a gente teve uma ideia. Não tem como colar isso na língua de jeito nenhum. Tô cavalo é rouca, né? É porque eu não escovei os dentes hoje aí, né? Mas vou escovar daqui a pouco. E o pior é que eu não escovei os dentes. Vai, deixa eu ver. Sabe o que é o pior? É bafo com café. Só café puro. Eu sabia. Tá com o cheiro do barro. Mano, é porque é tipo assim. Tá com o cheiro do barro porque eu não escovei os dentes. E aí tá com o cheiro de café porque eu tomei... Meu Deus do céu. Tipo assim, pegar a pedrinha só que a Maria na hora de mostrar o piercing, ela fazia assim, ó. Ah. Mano, eu não sei se eles vão acreditar, tá? Mas foi o melhor que a gente conseguiu. Maria, não fica com o piercing na boca então, tá? Deixa na mão e fica conversando comigo meio que assim, ó. Ah, mano, não sei o quê. Porque vai parecer que sua boca tá doendo. Na hora que você for mostrar, você tipo faz assim, ó. Fala, não, peraí que tá doendo. Aí você finge que tá mexendo. Vamos inventar isso. Vamos lá acordar eles. A gente vai começar uma mini-discussão. E vamos ver se eles vão acreditar. Até. João, eu tive uma ideia. Por que você não entra no quarto brigando com eles, perguntando se eles sabiam de alguma coisa? Entendi. Tipo, meu, como que a Maria furou a linha e vocês não me contaram? É. Como se você tivesse furado escondido, tá bom? Eu vou gravar escondido, tá justo? Não, não. Fica meio que assim, Carlinhos, ali da porta. Eu vou fazer eles virem aqui. Melhor, tá? Fica ali. Fala alguma coisa. E outra coisa. Fala meio assim, ó. Fala alguma coisa, fala. Fala alguma coisa, fala. Meu, e daí? Mãe, e daí? A língua é minha. Que ótimo. Ou. Para de mexer nas coisas que ela soa. Ou. Como vocês não me falam um bagulho desse, mano? A língua é minha, não é desse? Ou, a Maria furou a língua, vocês nem me contaram? Quê? Como se furou a língua? Como se furou a língua? Ah, mano, vocês tão chapando, mano. Deixa eu ver isso aí, Maria. A língua é minha, mano. Ela furou a língua, agora tá com a boca toda inflamada aí, toda zoada. E vocês nem me falaram. Como se furou a língua? Como se furou a língua, velho? Vocês sabiam que... Como se sabia? Eu falei pra você. Ah, quando você foi fazer isso? Ah, mano, vocês iam me contar um bagulho desse, mano? Deixar ela ir sozinha? Ela nem... Ela nem podia ir lá fora a língua sozinha, mano. Ela chegou agora e acabou que... Furuou a minha boca toda inchada. Como se ela furou a língua com... Olha aí. Caraca! Nossa! Nem vi. Nossa! Ah, ela furou o piercing. Botou um piercing. Não furou a língua. Ela foi botar a piercing de conta, mano, um bagulho desse. Eu preciso saber. Quem que... Eu fico feliz. Ô, Fê! Vai formar, velho. Vai formar super. Eu acho que ele saiu. Fê saiu? Ele furou a língua. Ih, Otário, a língua é minha. Felene! Ele não tá aqui. Caraca, mano, ela vai furar a língua sempre. A língua é minha. É mesmo assim, Maria, mano. É mesmo assim. Ô, isso aí pode dar um problema, inflamação. Cuidado com o piercing da língua. Não é cuidado normal, é cuidado de frente. É igual furar o nariz, furar a orelha, furar o sec. Mas ainda não deu. Você acha que eu ia falar você? Você acha que eu ia falar você? Você sabia assim? Eu falei com você de manhã. Vocês tão mentindo, então. Eu tô falando. A gente acabou de acordar. Acabou de acordar. Ele acabou de acordar. Ele acabou de tomar boi. Precisa tomar um inimigo sob o tratamento de abion, sim. Mano, o que é o bagulho pode dar a abion na boca dela agora, né? Eu sei, mano. Eu sei. Eu tô preocupado, velho. Deixa eu ver, Mani, esse piercing. Mano, vou arrancar. Ah, que arrua! Cê é louco, mano. Vai tirar o bagulho da boca dela assim. Vou arrancar, mano. Cê vai rir assim. Cê vai arrancar assim, mano? Cê é louco, velho. Ele vai arrancar. Você é doido, porção. Ele vai arrancar. Olha que ele vai arrancar tudo. Nossa, sim. Meu Deus. Arranquei, mano. Esse piercing não aguentava. Olha o cabelo, hein, gente. Pô, eu acabei de acordar. Meu Deus. Cê tá louco, velho. Cê tá louco, mano. Vou colocar o piercing assim. Cês acabaram de acordar mesmo, agora eu tenho certeza. Olha o meu cabelo. Porque a cada fala que cês dão é uma lágrima que sai do meu olho, assim. João, acho que o que você pode fazer com o Felipe. Ela tá tão triste, né? Mas o Felipe foi no correio. Ele não vai demorar. Eu acho que você pode esperar e fazer com ele todo mundo. Demorou. Sabe o que é o pior? Que na trollagem a gente tava falando que o Felipe foi com a Maria. E na hora que o Felipe subisse aqui, ele não ia nem saber da trollagem. A gente não falou nada com ele. Ele foi com a Maria. Por que que não contou pra você? Será que dá pra gente fazer? Tá bom. Vamos esperar o Felipe chegar. Meu Deus, mas ele vai ficar muito nervoso. Ele vai ficar muito. Que nem aquela outra mulher. Ele tá com a minha mãe. Vamos fazer com os dois de uma vez só. Mãe, o Felipe levou a Maria. Aí a minha mãe vai brigar com o Felipe. O Felipe vai ficar sem entender nada, mano. Fechou. Vamos esperar ele chegar e a gente vai fazer com eles também. Cê entendeu? Eles chegaram. Eu não posso nem fazer o que eu quiser na minha cara agora. Como que você levou a Maria pra furar a língua, Felipe? Pô, levou a vida toda inflamada, mano. Eu te levei pra dentro. Ela chegou do nada com a boca toda inflamada. Tá doida. O Felipe me levou pra furar a língua. Tá doida, tá louca, Maria. Aí me incriminou a gente. Ele levou sim, pê. Eu achei que tinha sido fininho. Deixa eu ver isso. Não consigo falar. Você furou a língua? Furou a língua. Aí depois eu furou a gente. Eu te levei pra furar, Maria. Você tá doida? Tá louca. Não tô sabendo assim, não. Tá sabendo assim. Deve estar furada sozinha. Não vem, não. Eu falei, Maria, você foi furar a língua. Ela falou, o Felipe me levou. Você falou que foi ali embaixo. Você tá doida, Maria. Você me deixou meu porto e eu fui pro correio. Você tá doida, Maria. Eu tô doida. Você foi na pele. Eu fui na pele. Você foi na pele. Você foi na pele ainda. Eu? Você foi na pele da minha orelha e ele mandou furar a minha língua. É trolagem. Ai, Maria. Nossa, eu fiquei, nossa, que traída. Meu Deus, eu tava em choque. Ela falou assim, ó. Ela... Eu já ia? Ela ia me bater, você errou. Super. Eu, furar a língua. Nossa, Maria, logo você. É que a Maria não conseguiu, até me cutucou. Ela ia furar a orelha e ele falou pra eu furar a língua. Como se você tivesse sentido. Fala, Maria, tem que você não furar a língua. Já é a segunda vez que você me pega. Você me paga, Maria. Você me paga, de verdade. Gente, eu não tô acreditando que ela tá me traindo dessa forma. Não, 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 não. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Era pra ser uma trollagem pros meninos. Acabou sendo duas, quatro pessoas. That for haters. Era nóis. Tchau, mano. Essa Maria é demais.